Deixa eu sentir seu calor, rola em meu corpo Quero te falar baixinho que eu amo você Quero dançar bem juntinho, rolar no seu rosto Essa noite faz mil loucuras de amor e prazer Toda vez que a vejo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer Quai, seu app de vídeos curtos